Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho aqui de uma Santa Fé. Em primeiro lugar, vou pedir desculpa pra vocês porque eu acabei fazendo um video inicial de uma HR-V que estava com umas gambiarras monstros e acabei esquecendo de fazer o video final depois. O carro foi embora e eu fiquei sem o video. Vamos lá. Vamos aqui. Aqui é uma Hyundai Santa Fé 2018. Esse carro aqui ficou bem legal porque esse modelo 2018 não tem amplificador original de fábrica, tá? Ele mantém caracas. Ele ligou aqui e mostrou que a asfalta estava estressada, hein? Esse é monstro. E aí ele tem algumas particularidades que algumas outras Santa Fé não mantém. Por exemplo, a câmera de ré, o gráfico dela aqui ficou, tá vendo, ó? Ficou direcional. Nas outras normalmente não fica, tá? Nessa 2018 ficou. Então eu não tô prometendo que vai ficar nas outras, tá? Eu tô falando aqui dessa daqui de 2018. Então pode ser que você plugue a central nela e funcione. Pode ser que não. Desengatei ele e vai entrar a câmera frontal. Vai ficar de 10 a 12 segundos. E depois ela volta automaticamente pra última função que a gente tá utilizando. Mas outra coisa aqui, ó. Essa central é a top das galáxias, galera. Essa é a central mais top que tem no mercado hoje, tá? Ela é uma Icon Atom Proton 4G. Ela tem 4GB de RAM, 64GB de memória, tela KeyLED em 4K, entrada pra chip 4G. Você pode tanto, por exemplo, conectar ela numa rede pública. Tô aqui dentro da loja e tá conectado na rede da loja. Posso conectar ela através do Wi-Fi do celular. Como eu posso colocar um chip de celular direto nela. Ela vem com adaptador. A gente deixa aqui dentro do porta-luva, tá? Então aqui você coloca o chip, ó. Tá? E aqui uma entrada USB adicional. Que a gente deixa aqui dentro do porta-luva. Lembrando que essa original do painel continua funcionando normalmente. Tem muito cara aí que vem de central. Que fala, ah, mas o USB original do carro não mantém. Então é conversa, galera. A nossa mantém. Em basicamente todos os carros. São pouquíssimos carros. Alguns modelos de HB20. Alguns carros que não mantém. No mais, todos os carros mantêm USB original. Quando normalmente o cara fala que não mantém. É porque ele não tem o chicote específico pro carro. Esse carro aqui é outra particularidade. Quando eles forem te vender uma central pra Santa Fé. Santa Fé, Sonata. Alguns modelos de Elantra. Enfim, são carros. Que tem amplificador original de fábrica. Então às vezes os carros vão lá. Tem que trocar o amplificador original pra colocar a central. É mentira. Se ele tá te falando isso. É porque ele não tem o chicote específico pro carro. Aí ele tá te vendendo uma gambiarra mesmo. São raros os casos, por exemplo, na Santa Fé. Que o rádio original danifica o módulo. E você tem que trocar ele. Mas é só se ele tiver com defeito. Aí você tem que plugar a central pra ver. Porque ele começa a picotar. Começa a fazer uns barulhos meio estranhos. Caso contrário, não tem necessidade de nada disso. Beleza? Então tomem cuidado com esse tipo de coisa. A gente pega muita gambia aí. Nesse mercado. Vocês veem aí um vídeo que eu postei. Até falei no início aí. Que eu acabei esquecendo de fazer o vídeo final do carro. Mas é que galera, aqui é uma correria monstra. A gente não para. Graças a Deus. E graças a vocês. É claro que confiam no nosso trabalho. Aqui o bicho pega. Então eu acabei esquecendo. Eu fiz o vídeo inicial do carro. Mostrando a gambiarra que tinha no painel do carro. E esqueci de fazer o vídeo do carro. Pronto. Mas acontece. Faz parte. Como eu digo pra vocês. Aqui nós somos seres humanos. E somos passíveis de erros e falhas. E o que a gente tem é que procurar corrigir a cada dia. Beleza? Aqui ficou tudo 100% funcional. Os comandos de volante funcionando. O ar condicionado na tela. Temperatura externa funcionando. Câmera redirecional. Ou seja, não perdeu absolutamente nada em termos de funcionalidade do carro. Aqui você tem informações do cam do carro. O que ninguém vai mexer. Mas funciona 100%. Não perde absolutamente nada. Android 10.0. Tela Full Touch Key LED de 9 polegadas. 4 GB de RAM. 64 GB de memória. Central é um foguete. É o que tem de melhor hoje no mercado. Rádio AMFM. Bluetooth. Onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone. GPS offline. Tem também o Waze e o Google Maps. Reprodutor de música e vídeo. E aqui a gente tem o cardápio de webs. Que é do Android da Central. O que é muito importante? Duas dicas. Crie um Gmail específico pro carro. Pra você poder utilizar. Tá? Não coloque o seu pessoal. Por quê? Porque a gente tem muita informação pessoal. no Gmail. E uma pessoa mal intencionada de posse dessas informações. Pode te trazer transtorno inclusive financeiro. E uma vez por mês. Entre aqui na Play Store. E atualize seus aplicativos. Por quê? Porque se você não atualizar. Chega uma hora que ele vai parar de funcionar. Aí o cliente vem bravo aqui na loja. Ah, não tá funcionando meu Waze. Não tá funcionando. Aí você vai olhar. Ele tá um ano com a Central. Nunca fez atualização de aplicativo. Então é importante que você faça isso uma vez por mês. Beleza? Central totalmente plug and play. Não cortou o fio. Não fez nenhuma adaptação. As nossas centrais. 99,9% não tem necessidade de espelhamento. Nada nesse sentido. Lembrando. Pode dividir em até 15 vezes. A vista tem 10% de desconto. Se quiser comprar pelo site. É www.insanosgaragem.com.br Se quiser vir aqui na nossa loja. Rua Zanzibar 88 na Casa Verde. Tá? E a gente tem tudo normalmente a pronta entrega. Bastante modelo novo chegando. É... Tigo 5X. Tigo 3X. H... É... Audi Q5. É... Audi A4. Tá chegando bastante coisa legal aí. E vai chegar... Ford Edge Limit. Vai chegar... É... O que mais que vai chegar? Vai chegar mais... É... New Fiesta Embutida. Que é um kit novo que a gente tá trazendo. Chegou... Já vendeu quase todos. Tem acho que um ou dois. Mas vai chegar mais. Vai chegar mais tela Proton. Enfim. Vai chegar bastante novidades aí no decorrer desse ano de 2022. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. WhatsApp 011-9470-09562. Se quiser vir pessoalmente na nossa loja. Rua Zanzibar 88 na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site lá. www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então é isso aí galera. Valeu. Obrigado aí quem curte o nosso canal. E qualquer dúvida é só chamar. Tá bom? Tá aí mais uma Santa Fé Feita. E vamos que vamos. Valeu.